Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no Downtown Shopping E hoje nós vamos assistir a pré-stair do filme Meus 15 Anos Com Larissa Manoela e Grande Elenco Hoje estamos aqui na presença de Mara Melantelo Pela primeira vez na pré-stair Ah não, segunda vez já Celinho e o Ben Aveduto Vênus e Paola estão ali no outro carro E hoje a gente veio aqui no cinema Downtown Porque nós fomos convidados para ver Por que nós fomos convidados? Porque nós é Digital Influência Influência, e já tem gente reclamando já Vocês estão perdendo a humildade Gente, por isso que a gente fala Digital Influência É brincadeira, é um jeito bacana De a gente se brincar aqui com a Digital Influência Entendeu? Eu sabia que ia ter gente reclamando disso, cara Mas tem gente que não entende sarcaimas Nossas piadas É claro que a gente não perdeu a humildade, gente, pelo amor de Deus Mas é humilde no bagulho, tá ligado? É nóis, cachorro Mas é pura brincadeira, gente A sério, não leve a sério isso Isso é uma pura e brincadeira Porque os Digital Influência atacam novamente Hoje no Downtown Shopping Com mais uma pré-estraia de filme E hoje eu comecei o vlog bem empolgado e feliz Porque a felicidade tem que ser É isso aí, o lado da alegria Não é? Felicidade Influência Influência Vai gravar com a câmera Novamente Ó, ó, ó Manoela 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 Digital Influência nos eventos Vai, Manoela Manoela Digital Influência nos eventos Vem cá, vem cá Manoela Digital Influência nos eventos Como é que é? Gente, eu tô super feliz de estar aqui Eu acho que é uma grande realização Vai Manoela rolezeira em casa com a gente Ela fica Eu tô muito forte O Bretona Vai lá, começa o teu vlog Eu sou rolezeira Porque o meu já começou Eu sou rolezeira Roleze Ah, achei que tinha caído Tamo aqui entrando no Shopping Vamos lá, galera Vamos ver Galera O vlog hoje está em duas ações Tem vlog aqui Manoela tá fazendo vlog pro canal também Mano, você é louca Essa filona toda Digital Influência fica na fila? O Digital Influência pega a fila também? Gente, essa cruzinha fica mostrando Minha barriguinha seduzente O Digital Influência pega a fila? Será que o Digital Influência pega a fila, gente? É o curso interno Chegamos no bagulho, mano E aí, maluco Você sempre está em todas Dá um alô aí Você é o pai da Mi, gente Tá ligado? Tô apaixonado nessa Olha quanta gente, maluco Muita gente Você é louco Quer que eu tire? Pode ser, vai dar Meu Deus, deixa a celular cair Não tem dinheiro não Obrigada Posso? Eu sou bom Espera aí, gira a câmera Eu sou péssimo Não sei me tirar a foto Encontramos seguidores aqui, gente Fala o nome de vocês aí Oi, gente Muitos seguidores aqui Diego, eu sou o Diego Então bate aí, mano É nóis Tirar uma foto Pera aí, gente Subindo a escada rolante Acho que a Paula subiu E aí, eu sou muito Rolezeiro Nós é o lezeiro No bairro Galera, acabamos de sair do filme Todo mundo comendo aqui Os gorduchos E é isso, velho Tá mó galera aí saindo do filme ainda Praça de alimentação aqui Tá meio cheia Encontramos vários seguidores hoje aí Obrigado a todo mundo Que veio falar com a gente O filme é bacana, hein? Gostei Vale a pena assistir Deu os 15 anos Estreia Que dia estreia o filme? Que dia estreia o filme? Estreia quinta-feira Fala aí, Benner Gostei que Já quinta-feira Ficara mais sinistra da turma Então é isso, mano Mano Filme maneiro Daqui a pouco a gente vai pra casa Ih, não tem muito mais o que filmar O pessoal tá aqui E é isso, cara O pessoal tá só comendo aqui de boa E essa garota aqui Não para de comer um segundo Só sai tipo pra comer Ó, ela comeu O lanche dela A metade da batata E a batata toda da Camila Pois é, mano E é isso, galera Vamos pra casa agora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, um, dois, três Alô, caixinha Alô, caixinha Galera de caixinhas aqui, ó Um, dois, e vai O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vamos, dois, três Vamos, dois, três Vamos, dois, três Gente, Larissa e Manoel Aí dá pra... 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 Mas você, mas você É isso aí, ó Ah, não, peraí Vamos fazer, vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Ó, peraí, ó Olha só, olha só Manoela Manoela Ó, ó É, só quer tirar foto Com os famosos E não quer vir pra zoeira Calma aí, calma aí, calma aí, ó Manoela em evento Cheio de câmeras Ah, não, peraí Como é que você tá se sentindo, Manoela Nessa pré-estreia aqui Que a gente fez? Gente, eu achei o filme maravilhoso Muito lindo, assim Realmente, eu acho que eu nunca vou ver Manoela lá no quintal da gente gravando E é assim que a gente... Eu não mereço fagard surmico todo Ah, merece, cara Merece assim que qualquer coisa vai me faire Aí quando tu quer tirar foto com os famosos, tu vai lá e tira Aí quando tu quer fazer as faveladas aqui com a gente, tu tira É, non, non Non, non, non Vai, cara Digitore influência, cara Olha o furduz que a gente tá causando Chega, espera, chega Já sabe que a gente é de cachorro, né? É